Oi cara de boi, estamos chegando no dia maravilhoso, o dia que a gente mais espera na vida, não nós, mas as nossas mães, porque a gente sabe que as nossas mães fizeram, tipo, muita coisa pela gente, por exemplo, nove meses na barriga, tiveram osso de vômito, aguentaram o nosso desaforo, a gente chorando, a gente fazendo xixi nela. Não, isso não aconteceu, mas se você é o menino, talvez. Mães sabem que, principalmente quando você é criança, você não tem dinheiro pra comprar presentes caríssimos, pra comprar joias e carros, por isso hoje, eu reparei presentes que você pode fazer pra ela, que ela vai adorar, até mais do que se você comprar algo pra ela, porque vem do coração. Que coisa filosófica. Então você vai usar apenas o que você tem em casa, coisa de papelaria, cartolina, cola branca, essas coisas que você já leva pra escola e você vai conseguir criar coisas muito incríveis que vão deixar a sua mãe, tipo assim. Esse vídeo faz parte de um projeto onde dez youtubers que fazem coisas bem legais, desafiaram uma a outra, a cada uma criar as suas melhores ideias para o dia das mães. E eu fui desafiada pela Ingrid Barbie, que também fez o vídeo dela, e no final vocês vão ver quem eu vou desafiar. Duvido vocês adivinharem, duvido. Na verdade não, é bem fácil, né? Mas beleza. E se você acabou de chegar aqui, ó, se inscreve no canal, dá o seu joinha e seja muito bacaninha. Comentem que outros vídeos que vocês querem aqui no canal. Seguem nos sociais, né, pra aproveitar a viagem e vamos nessa. Olha, minha barriga, ela tem uma sonoridade muito boa. Eu prendi um butuco, quer ver, ó? Vem sendo um presentinho gracinha e super fácil de fazer. E você só vai usar essa massinha aí, ó, que se chama Durepox, eu não sei se esse é o nome da marca, ou se tem algum outro nome genérico, mas desde que eu sou criança a gente se chama assim. Ela tem duas massinhas, uma branca e uma cinza. E você tem que pegar a mesma quantidade das duas, então não precisa ser muito não, vai depender do tamanho do pingente que você quer fazer. E misturar as duas, porque só assim que ela vai endurecer. Quando ela ficar num cinza bem clarinho e bem homogêneo, aí você pode modelar do formato que você quiser. Como é dia das mães, eu vou fazer um coração bem lindinho assim, ó. Então eu começo fazendo aos poucos, você não precisa ter pressa nenhuma não, porque ele demora um pouquinho pra secar. Tipo assim, umas 10 horas. Então vai com calma, faz bem bonitinho, bem tranquilamente. Eu tô usando uma faca pra me ajudar a fazer bem certinho o molde ali, ó. Principalmente nessa parte de cima assim, ó, da bundinha do coração, sabe qual é? E depois eu venho apertando e tudo mais. E quando meu coração tá formado, eu gosto de deixar como dia das mães pra ela guardar um pedaço meu, eu aperto bem o dedo ali, sabe? Porque geralmente a gente cuida pra não aparecer a digital. Mas ali eu apertei o dedinho pra ficar bem certinho a marquinha do meu dedo. Desse jeito assim, ó. Tô fazendo um furinho com palitinho de churrasco, mas isso é só pra dar um efeito, pra não ficar só um coração inteirão assim. Mas se você não quiser, você não precisa. E tô usando esse negocinho de ferro aí, ó, pra ser a pontinha do meu pingente e colocar dentro da correntinha depois. Ou você pode fazer um furinho com um palito de churrasco e passar corrente ali dentro. E aí eu deixei secando de um dia pra noite. E pra deixar ele bem bonito, eu peguei tinta em spray metalizada e dei aquela boa borrifada e esperei secar. Coloquei uma correntinha de um colar velho que eu tinha aí, nem precisei comprar nada. E dei pra minha mãe. Eu acho que das ideias que eu tô mostrando aqui hoje, essa é a melhor de todas. Sério. Porque a gente sabe que a mãe sempre vive fazendo um monte de coisa pra gente. E a gente sabe que a gente tem várias obrigações se deixariam elas bem felizes se a gente fizesse com boa vontade, né? Então isso nada mais é do que um vale. Então você vai pegar um quadrado. Eu peguei um quadrado de 15 centímetros por 15 centímetros e fiz outros quadradinhos dentro de 5 por 5 cada um. E fica desse jeito aí, ó. 3 quadrados, 3 quadrados, 3 quadrados. Como se fosse um jogo da velha. E depois disso, com a tesoura, eu corto os quadradinhos dos cantos. Então ele vai ficar como se fosse um sinal de mais. Essa é a parte de dentro. Pra não dar muito trabalho de ter que pegar régua, tudo de novo e nananá. Eu tô colando primeiro esse quadradinho menorzinho ali, ó. Dando um espaço, ó. Não tô colando ele bem rente na linha da folha azul. Começo colando pela parte do meio. E as partes das pontas, você não vai colar a parte de cima. Tá vendo que eu tô colocando só cola nas duas laterais. E tô colando. Cola nas laterais e grudo. Pra que a parte de cima fique abertinha. Que você consiga colocar o dedo ali dentro. Peguei uma tampinha de qualquer coisa. Do tinta spray, na verdade, que eu usei agorinha. E faço uma bolinha. Todos os cantinhos. E como a bolinha era mais grossa. Eu fiz uma linhazinha em reta ali, ó. Pra não ficar uma bolinha e um negócio. Então ficou bem legal o efeito. Vocês já vão entender bem na hora que eu recortar. Viram só? Deu pra entender? Agora você vai cortar pedacinhos de papéis. Que encaixem dentro dessa bolsinha cor de rosa. Que ficou no nosso cartãozinho. E que sobra um pedacinho pra fora. Pra mãe conseguir puxar depois. Também peguei um quadradinho menorzinho. Que o quadradinho que tinha no meio daquele meu maisinho. Um quadradinho branco que encaixa ali. E escrevi o nome. No caso é cupom da mamãe. E nos papeizinhos que eu vou colocar dentro do bolsinho. Eu tô colocando tarefas. Que a gente sabe que vai agradar bastante a mãe. Que elas podem usar. Pra pedir pra você fazer o que elas querem. Por exemplo. Vale três lavagens de louça. Então você coloca três cuponzinhos valendo uma lavagem de louça. Vale uma arrumada na cama. Vale levar o lixo pra fora. Então em vez de ela chegar e falar. Faça! Ela pode te entregar o cupom. E você deu isso de presente pra ela. Que você vai cooperar com os trabalhos de casa. É o dia dela. Sejam bolzinhos. E eu tenho certeza que ela vai ficar muito, muito feliz. E ó. Não precisou tirar um centavo do bolso. Não é mesmo? Essa ideia também vai precisar de cartolina. Mas você vai desenhar um coraçãozão. Tô desenhando com o lápis ali ó. Não apareceu o meu desenho. Mas eu desenhei tá? Sempre que você for desenhar coisa assim. Não desenhe com o lápis muito forte não. Desenhe com ele bem faquinho. Porque se você errar. Você consegue apagar. E não vai estragar o papel. Com a medida desse primeiro coração. Eu peguei e grudei com uma fitinha crepe ali ó. E cortei outro coração um pouquinho maior ali em cima. E também cortei um outro coração um pouquinho menor. Mas essa parte a gente já vai chegar. Cortei uma tira. Você pode cortar a tira da distância que você quiser. Eu nem medi nem nada. Eu só cortei a tira ali. E coloquei ali ó. Um tantão. Com um monte de ar bem comprido. E eu fui dobrando essa tirinha em efeito sanfone. Então zig, 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 zag. Ele ficar desse jeito aí ó. Uing, 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 uing. Uma pontinha eu coloquei no coração da frente. E a outra pontinha eu coloquei no coração de trás. E pra ficar bem bonitinho. Eu peguei também uma cartolina branca. Pra dar um efeito. E escrevi assim. Mamãe, eu te amo. Aí quando ela abrir o cartãozinho. Vai tá a tirinha falando. Um tantão. E no coraçãozinho de trás você coloca assim. Então ela vai ver que você ama ela. Muito, 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 muito. E com certeza vai ser o cartão mais criativo que ela já vai ganhar na vida. Lembrando que eu poderia ter digitado tudo isso que eu tô escrevendo à mão. Você pode imprimir. Mas eu acho que quando você escreve com a sua letrinha. Fica muito mais especial pra sua mãe. Porque ela vai guardar isso pro resto da vida. E quando você tiver velho. Com seus 30 anos. Casado ela vai mostrar pros netinho dela. Tudo feliz. Falando. Olha só que bonitinho a letrinha dela. Que bonitinho a letrinha dela. E agora. Essa é uma ideia muito democrática. Porque eu tô mostrando pra vocês como eu tô fazendo. Mas você vai fazer da forma que você quiser. Com o que você tiver em casa. Primeiro eu peguei uma caixinha. Você vai olhar lá no seu armário. Na gaveta. Que caixinha que você tem. E eu estou encapando ela. Se a sua caixinha já for bonita. Nem encapar você precisa. Mas a minha não é não. A minha é um ó. Eu quis deixá-la um pouquinho mais feminina. Por isso eu tô encapando com tecido. E cola branca. Pode ser até um tapoer. Pode ser aquelas caixinhas de remédio. Que já vem com as divisórias. Mas como a minha não é. Aí a gente tem que dar o nosso jeito né. A gente tem que se virar nos 30. Então eu tô passando ali colinha. Tô dobrando meu negocinho. Tô apertando com o lápis ali. Até que eu consegui encapar bem. E dentro o meu não tem divisórias. Por isso eu peguei um pedaço de papelão. E cortei na altura da minha caixinha. E no comprimento. E depois eu cortei também outra parte da largura. Tá vendo que eu fiz um cortinho no meio? Eu fiz o mesmo cortinho lá naquela parte mais comprida também. Aí eu consigo encaixar um papelãozinho no outro. Ele fica bem paradinho e bem certinho. Esse é o segredo. Pra ficar bonitinho e não ficar esse papelão aí não. Eu coloquei também um pouquinho do mesmo tecido que eu usei pra encapar lá em cima. Coloquei aí dentro. Ah, e eu também grudei uma folhinha branca ali ó. Na hora que eu encapei a parte de cima. E nele eu fiz quadradinhos como se fosse um manual. Como se fosse um manual. Pra sua mãe saber o que ela vai fazer com isso daí. Então eu coloquei os divisórios ali ó. E coloquei triste, nervosa. Todos os sentimentos que a sua mãe pode ter. Que não sejam tão bons. E essa caixinha é pra ela usar na emergência. Então você vai colocar um kit de emergência. É como se fosse um kit de remédios. Só que é um kit de felicidade. E o que é felicidade? É doce, gente. Porque doce é vida. Não em excesso, né? Menos quando há em excesso. Então você vai colocar vários doces. Quando a mãe se sentir triste. Por exemplo, a minha mãe. Quando ela se sentir triste. Eu quero que ela coma uma jujubinha. Quando ela se sentir com baixa desestima. Eu coloquei ali balas de colágeno. Porque são ótimas pra pele. Quando ela tiver no TPM. Você pode colocar um chocolatinho. Então você vai variando. Coloca vários docinhos pra ela. E eu tenho certeza que por mais triste. Mais nervosa que ela tiver. Quando ela olhar pra essa caixinha. Ela vai lembrar que ela tem um filho. Que ela tem uma filha que ela ama muito. Que ama muito ela. E isso já vai dar uma alegria enorme. Além de ter o docinho pra comer. E além de todos esses presentes que você pode dar pra sua mãe. Respeitem a mãe de vocês. Deem um abraço nela todo dia. E digam pra ela o quanto vocês amam ela. É isso aí. Esses foram os meus DIYs. E eu vou desistar chá. A minha querida Paulinha Estefone. Então Paulinha. Eu quero ver o que você vai fazer pra sua mamãe de dia das mães. Olha o que eu fiz mesmo. Falei bonitinha agora. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.